Resolver pequenos reparos, comprar materiais para alunos e professores, investir em infraestrutura. Ações que só podem ser feitas com recursos em caixa. O programa Dinheiro Direto na Escola ajuda as escolas públicas a fazer essa manutenção. Conheça agora a realidade de uma escola de Formosa no estado de Goiás que recebeu recursos do programa. Luiz Felipe tem 10 anos. Ele está no quinto ano desta escola municipal de Formosa em Goiás. Passa oito horas aqui e não reclama. Eu gosto de vir para a escola porque eu gosto de fazer judô, fanfare, teatro, pintura. E é mais importante vir para a escola do que ficar na rua. Para fazer da escola um lugar atrativo para as crianças é preciso investir em infraestrutura. Aqui na escola do Luiz Felipe as verbas do programa Dinheiro Direto na Escola foram empregadas na cobertura e ampliação deste pátio que é usado para oficinas de esportes, artes e recreação. Além disso, o dinheiro deu para reformar as instalações elétricas. E comprar material pedagógico e utensílios para a cantina. Antes a gente atendia os pais ao sol, ao relento e hoje nós temos um espaço já adequado. Foi uma mudança extraordinária. A questão de espaço, estrutura, atendimento às crianças e à comunidade melhorou, digamos que 99%. A verba que vai para cada escola é calculada com base no número de alunos matriculados registrados no censo escolar do ano anterior. O recurso é repassado uma vez por ano e varia de 600 a 19 mil reais. As escolas públicas vinculadas às redes municipais e estaduais, elas não precisam de fazer nada. É apenas manter a prestação de conta dos recursos recebidos nos anos anteriores do programa e fazer anualmente a atualização cadastral na página do PDD Web e na página do FNDE na internet. Assim, a escola do Luiz Felipe pode continuar estimulando os alunos e descobrindo talentos. Música